Olá! No vídeo de hoje vamos falar pra vocês sobre prótese de mama. Essa é uma das cirurgias mais procuradas e a gente chamou um super especialista pra explicar pra gente todas as dicas, falar como são feitas as cirurgias e o nosso convidado de hoje é o Dr. Vitor Lima. Olá! Seja super bem-vindo! Obrigado! Bom, pra quem não conhece, o Dr. Vitor Lima é um cirurgião plástico que se formou na escola do Dr. Ivo Pitangui. Ele é um super especialista nessa parte de prótese de mama. E aí a gente vai então querer saber sobre essa técnica que você desenvolveu, né? Que é diferenciada, técnica e prótese, que tem resultados muito mais naturais. Bom, as próteses de mama já existem há muitos anos, desde os anos 60. E basicamente o formato era redondo. E a gente percebeu, com o passar dos anos, que muitas pacientes, principalmente as mais magras e as mais jovens, não gostam de resultados muito artificiais por conta dessa prótese redonda. Fica, às vezes, uma bola de futebol no meio do tórax. E aí o meu pai e, posteriormente, eu desenvolvemos uma prótese nova, chamada prótese cônica, que dá um movimento muito mais natural pra prótese e faz com que ela fique com resultado natural que engana todo mundo. Que é o meu lema, na verdade. O meu lema é que o cirurgião não pode aparecer nessa cirurgia. A pessoa tem que ir pra praia, botar um biquíni, ficar linda, maravilhosa, e as pessoas têm que olhar e achar que é um corpo bonito, mas ficar na dúvida se tem alguma coisa ali ou não. Então, conta pra gente, Vitor, como é que é a preparação pré-operatória dessa cirurgia de prótese de mama? Muito simples. Na verdade, praticamente, basta querer. Porque, a partir do momento que se decide fazer a cirurgia, é muito rápido se preparar o paciente pra cirurgia, porque, geralmente, são mulheres jovens, extremamente saudáveis, e que, com um simples exame de sangue, ou, no máximo, um raio-x de tórax, a pessoa já está apta e está pronta pra operar com toda a segurança do mundo. Certo. E como é que é o pós-operatório? O pós-operatório também é muito simples. É uma cirurgia que dura 40 minutos. A pessoa pode ir embora pra casa no mesmo dia, ou, às vezes, dorme até o dia seguinte no hospital, por uma questão puramente de conforto. E, antigamente, essa era uma cirurgia que a gente pedia pra pessoa ficar muitas semanas parada, longe de exercício físico, sem pegar peso. Então, quem tem filho pequeno, isso era um problema. E, à medida que a gente foi aprimorando essa técnica, a gente descobriu que dá pra se fazer uma recuperação muito rápida, que a gente chama de fast track. Ou seja, a pessoa consegue se recuperar em alguns dias. Já sai do hospital fazendo todos os movimentos amplos do braço. E, além disso, na primeira semana já está voltando pra sua vida absolutamente normal. Quem estiver na faculdade pode ir pra faculdade. Quem trabalhar, volta a trabalhar dois, três dias depois, no máximo, podendo dirigir, podendo pegar um pouquinho de peso. Ou seja, vida habitual de rotina não é interrompida por conta da cirurgia. Gente, isso é maravilhoso. Porque também esse era uma das queixas. Todo mundo que pensava em fazer cirurgia ficava sempre preocupado de como seria essa recuperação. Se precisava ficar muito tempo sem poder fazer movimento. Isso é ótimo. Pois é, não tem downtime que a gente fala na medicina. Não tem tempo de recuperação, praticamente. Ao meu ver, não é um motivo pra se deixar de operar. O único arrependimento da maioria das mulheres que fazem prótese de mama, elas geralmente falam que deveriam ter feito antes. Obviamente, você tem uma idade mínima pra se fazer e a gente tem que respeitar isso. Você começa a pensar a respeito de colocar uma prótese de mama apenas com 18 anos ou maior idade. Mas, a partir disso, nós operamos mulheres de todas as faixas etárias. E as mais velhas costumam falar isso. Deveria ter feito antes. Antes, né? Inclusive, a gente vê que tem essa faixa etária desse pessoal mais jovem mesmo, que agora se preocupa muito com a imagem, até por conta das redes sociais e tal. Com certeza. E que, no caso dessas pacientes, a grande queixa que a gente vê, assim, delas é que o resultado não fica natural. Mas, com essa técnica diferenciada, o resultado fica bem mais natural, né? Fica. Como eu falei anteriormente, eu acho que a prótese não pode aparecer mais do que a própria paciente ou o corpo dela. Você tem que colocar um decote, ir pra uma festa de gala, com um vestido, ou então mesmo na praia, e as pessoas têm que olhar e achar que é uma mulher linda, um corpo maravilhoso, e que foi Deus que deu aquilo pra ela, e não que ela comprou aquele peito. Então, eu acho que esse é o segredo. Então, o elegante, hoje em dia, é ser natural. Exatamente. Ai, gente, eu adorei. Adorei as novidades. Muito obrigada, Vitor. E se vocês tiverem, gente, qualquer dúvida, podem deixar aqui nos nossos comentários. E não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.